Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Bem queridos, antes de começar o estudo de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, que você venha fazer a sua inscrição, que você venha deixar o seu like, que você venha fazer o seu comentário em nome de Jesus. Bem queridos, ontem nós falamos que o primeiro capítulo do Sermão do Morte, o capítulo 5 de Mateus, Jesus nos ensinou sobre o amor ao próximo, sobre a nossa comunhão com as pessoas e agora aqui no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre a nossa comunhão com o Pai Celestial. Ontem falamos também que os judeus tinham três áreas específicas onde eles desenvolviam, através da prática, a sua comunhão com o Senhor, que era a caridade, a oração e o jejum. A vida querido, a vida cristã também depende dessas três áreas. Se nós, como cristão, gostaríamos de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, se queremos ser instrumentos nas mãos de Deus. Então, nós devemos ser generosos, ajudando as pessoas em nossa volta e a obra de Deus. Devemos também ter uma vida de oração e também ter uma vida de consagração através do jejum. O tema de hoje é como devemos orar. O texto que vamos ler é Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Hoje nós vamos aprender junto o que a Bíblia fala sobre a oração. O que Jesus nos ensina sobre a oração? Qual é a diferença entre rezar e orar? E qual é o tipo de oração que Deus responde? Bem, querido, então vamos começar o nosso estudo. O que a Bíblia fala sobre a oração? A Bíblia fala muito sobre a oração. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vemos ali Adão e Eva conversando com Deus. Ali também vemos Caim sendo repreendido pelo Senhor. Vemos ali também o terceiro filho de Adão, chamado Sete, ensinando seus descendentes a invocar o nome do Senhor. Em Gênesis também vemos Noé conversando com Deus sobre o dilúvio que viria sobre a terra. Vemos também em Gênesis Deus chamando Abraão para um relacionamento íntimo com ele, onde o Senhor fez uma aliança com Abraão e com toda a sua descendência. Vemos em Gênesis Abraão intercedendo por seu sobrinho Ló, que estava morando em Sodoma e Gomorra. Já no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, nós vemos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó clamando a Deus após quatrocentos anos de escravidão ali na terra do Egito. Ali vemos Deus chamando Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. No livro de Josué, nós vemos o novo libertador Josué, orando a Deus para que Deus parasse o movimento de rotação da terra. No livro de Juízes, nós vemos a nação de Israel praticando a idolatria, sofrendo os juízos, se arrependendo e pedindo a Deus um novo libertador. Ali no livro de Juízes, nós vemos Deus respondendo a oração do povo hebreu e levantando vários juízes e libertadores. Depois nós vemos esses mesmos libertadores como Gideão, Sansão, Débora, conversando com Deus e recebendo dele orientações específicas para poder livrar Israel das mãos dos seus inimigos. No livro de 1 Samuel e 2 Samuel, nós vemos o povo de Israel pedindo um rei para o profeta Samuel. Então o Senhor ungiu Saúl como o primeiro rei de Israel. Depois nós vemos Deus levantando Davi como o novo rei de Israel. Davi, querido, tinha uma comunhão profunda com Deus. Então nós vemos no livro de 2 Samuel e também nos livros de Salmos, várias orações do rei Davi de petições, de adoração e de agradecimento ao Senhor, escrita em forma de Salmos. Nos livros de 1ª reis, 2ª reis, nos livros dos profetas maiores, dos profetas menores, está recheado de histórias dos reis e dos profetas orando e recebendo livramentos poderosos do Senhor. Então, agora nós iniciamos o Novo Testamento e iremos aprender com Jesus como deve ser as nossas orações. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus inicia o seu ensino sobre a oração, primeiro como advertência e depois ele nos ensina como deve ser a verdadeira oração. Mateus 6, versículo 5, diz assim, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Bem, Jesus aqui nos adverte sobre a hipocrisia ao orar. Os fariseus no tempo de Jesus gostavam de se posicionar propositalmente em lugares públicos como praças, sinagogas e ruas, de uma forma que os outros, vendo eles orarem em voz alta, ficassem impressionados por suas devoções a Deus. Infelizmente, nós ainda, querido, vemos esse espírito de hipocrisia no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Ainda existe muitos fariseus que gostam de orar em voz alta somente para poder impressionar os irmãos, mostrando para todos eles que ele é um canela de fogo. Alguns deles até mesmo gostam de serem chamados por apelidos que revelam a sua grande devoção a Deus. Uns são chamados de Tocha, irmão Tocha. Alguns têm sobrenome de Pentecostes, Trovão e a lista é grande. Queridos, Jesus aqui nos faz uma advertência muito séria. Ele está nos ensinando que se as nossas orações são com o propósito somente de mostrar uma vida piedosa para os outros, então esse tipo de oração não terá recompensa ou a resposta do Senhor. Veja o que Jesus diz no final desse versículo 5. Porque sendo assim, ou se vocês agirem assim, vocês não terão nenhuma recompensa ou resposta do Pai de vocês que está no céu. Mas por quê? É porque o nosso Pai Celeste, ele conhece os nossos corações. As nossas orações fervorosas, elas podem impressionar todo mundo em nossa volta, menos a Deus, porque ele sabe muito bem o que está por trás de cada palavra que nós falamos. Por isso, querido, gostaria de deixar um conselho para vocês, que são cristãos. É melhor orar humildemente, com o coração sincero diante de Deus, do que orar com entusiasmo e fervor publicamente, com o coração cheio de orgulho e vanglória. Então, depois de nos advertir sobre a maneira errada de se orar, agora Jesus nos ensina sobre a maneira adequada que devemos orar. Primeiro, antes de ler esse versículo 6, eu gostaria de enfatizar que nós não podemos usar esse versículo e criar uma nova doutrina sobre a proibição das orações em público. Talvez alguém esteja lendo esse versículo e ensinando a igreja hoje que Jesus proibiu qualquer tipo de oração pública, porque Deus só irá atender as orações feitas em secreto dentro de um quarto. Queridos, nós iremos ler e estudar esse versículo e entenderemos que o ponto-chave principal aqui não é onde oramos, mas a ênfase aqui está em o porquê oramos. Temos que ler o versículo no contexto dos outros versículos para podermos entender, porque, querido, todo texto fora de contexto acaba virando um pretexto para se criar uma nova heresia. Jesus orava em particular, mas também Jesus orava com os seus discípulos nos lares e nas sinagogas. A igreja primitiva, formada pelos apóstolos, oravam em secreto, mas também eles oravam todos os dias juntos, nas casas e no pórtico de Salomão. Então, Mateus 6, 6, Jesus diz assim, Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê você em secreto lhe dará a recompensa. Jesus está aqui, querido, nos ensinando dois segredos de uma oração verdadeira, uma oração que tem resposta de Deus. O primeiro segredo é orar em secreto. Isso significa intimidade com Deus. Querido, todos os profetas, homens e mulheres do Antigo Testamento, que eram instrumentos poderosos na mão de Deus, eram pessoas que tinham intimidade com Deus através de uma vida de oração. Através de uma vida de oração e comunhão com o Senhor todos os dias, nós começamos a discernir a voz do Senhor, da voz da nossa consciência. Por exemplo, através da nossa comunhão com nossos familiares, nós reconhecemos bem a voz de cada um deles. Se você conversar com a sua esposa ou seus filhos pelo telefone, certamente você vai reconhecer a voz deles. Assim também acontece no mundo espiritual. Quanto mais tempo você passa em comunhão com o Senhor, mais nítida será a voz dele para você. Você passará a ser guiado diariamente pela voz do Senhor. A segunda lição que aprendemos aqui nesse versículo é sobre a sinceridade em nossas orações. Quando formos orar, devemos abrir nosso coração para o Senhor. Devemos falar com Ele como se estivéssemos falando com o nosso melhor amigo. Na verdade, o Espírito Santo é o nosso auxiliador e Ele é o nosso melhor amigo. E Ele está sempre disposto a ouvir as nossas palavras e nos dar a orientação correta e também responder nossas orações. Jesus disse que esse tipo de oração sincera sempre tem a resposta do Senhor, mas sempre no tempo e do jeito dEle. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim, E orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Bem, querido, aqui Jesus irá nos ensinar qual é a diferença entre rezar e orar. Jesus aqui faz uma advertência contra as vãs repetições. Mas o que significa vãs repetições? Se estudarmos, querido, a origem latina da palavra rezar, nós vamos descobrir que ela significa recitar, ler em voz alta, repetir de cor. Então o termo rezar se aplica às orações prontas de autoria de terceiros que aprendemos e repetimos. Agora o verbo orar, na origem latina, significa dizer, falar com as próprias palavras. Então orar é abrir o coração para Deus em forma de uma conversa aonde nós falamos com Ele como falamos com o nosso melhor amigo. Jesus disse aqui nesses versículos que os gentios, naquele tempo, tinham o hábito de fazerem suas preces em forma de rezas ou orações repetidas. E geralmente aquelas reuniões de preces repetidas eram longas e longas e muito repetitivas. Jesus nos adverte que não é através de longas reuniões de preces repetidas que Deus irá nos responder. Jesus nos disse aqui que nosso amado Pai Celestial bem sabe de tudo aquilo que nós precisamos no dia a dia. Talvez você esteja pensando, mas e a oração do Pai Nosso? Ela também é uma prece repetida. E Jesus disse que devemos orar a ela para termos resposta de Deus em nossas orações. Bem, queridos, amanhã nós iremos estudar a oração do Pai Nosso. E nós iremos aprender que o desejo de Jesus não era ensinar uma prece repetitiva, mas Ele queria nos ensinar como deve ser uma oração. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, ou seja, ela nos ensina quais os requisitos básicos que deve ter em todas as nossas orações. E só para concluir, querido, uma lição de hoje, talvez você deve estar perguntando, mas pastor, se Deus já conhece tudo aquilo que nós precisamos, então por que nós devemos orar? Eu gostaria de te responder com duas respostas. A primeira resposta, querido, é que nós devemos orar, porque a oração é a dinâmica mais linda de comunhão que o Senhor criou. Quer ver, deixa eu te explicar. Querido, é através de longos diálogos, de longas conversas amistosas, e a oração é a nossa oração que o Senhor criou. Então, foi com esse mesmo ideal que o Senhor criou a oração. A oração, ela é de via dupla. Primeiro, nós devemos falar com Deus. E depois, nós devemos ouvir Ele falando conosco, através do Espírito Santo e através também da Sua Palavra. O segundo propósito da oração, querido, era nos aproximar do Papai Celestial, como filhos totalmente dependentes do Seu amor e da Sua graça infinita. Irmãos, é tão bom ouvir a voz de nossas crianças gritando, Papai, Papai, eu estou com fome. O nosso Papai Celestial também ama ver os Seus filhos se aproximando dEle com Seus longos pedidos, com um coração cheio de fé, de esperança e de muita gratidão por tudo aquilo que Ele nos dá todos os dias. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos ensinou sobre a verdadeira oração, meu Pai. Hoje, meu Deus, o Senhor nos ensinou, meu Deus, o que a Bíblia fala sobre a oração, que os homens de Deus e as mulheres tinham, meu Deus, uma comunhão íntima com o Senhor a oração. Eram instrumentos poderosos em Suas mãos. Nós aprendemos o que Jesus nos ensina sobre a oração, que a nossa oração, meu Deus, não deve ser uma oração hipócrita. Nós não devemos orar para mostrar, meu Deus, a nossa devoção, a nossa, meu Deus, espiritualidade para as pessoas, mas que nós devemos orar com humildade, meu Deus, com o coração aberto, com sinceridade. O Senhor nos ensinou hoje, através de Jesus, a diferença entre rezar e orar. Que rizar, meu Deus, é preces repetitivas, meu Deus, que essas preces repetidas, meu Deus, elas não têm, meu Deus, o alcance da promessa do Senhor, da resposta de Deus. Mas é quando nós abrimos o nosso coração e falamos de forma sincera, como nós falamos com o nosso melhor amigo, é que nós temos a resposta do Senhor. E nós aprendemos que o Senhor criou a oração, meu Deus, primeiramente para a gente poder ter uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, o propósito da oração é nos aproximar do Senhor como filhos dependentes de Ti, meu Deus, da Sua graça e de Seu amor. Assim como nós, meu Deus, respondemos os pedidos dos nossos filhos com amor, assim também o Senhor responde a oração dos Seus filhos com muito amor. Querido, que Deus te abençoe. E até amanhã, se assim Deus permitir. E até amanhã, se assim Deus permitir.